Você sabe como dizer em alemão Cão que late, não morde? Essa expressão é bem parecida com a nossa em português. Latir em alemão é Bellen e morder é Beißen. Então a expressão vai ficar Hunde, die Bellen, Beißen nicht. Existindo uma outra variante que é Bellen, die Hunde, Beißen nicht. Cachorros latidores não mordem. Me conta, já conhecia essa expressão? Tchau.